Bom dia para você que está acompanhando o canal Coach Estilo, seja muito bem-vindo. Todos os dias tem uma dica especial para você. Então hoje a gente vai falar um pouco de cabelo e autoestima e moda, tudo junto. E para isso eu vou contar um pouco da minha história. Eu que tenho o cabelo bem encaixado, meu cabelo é bem encaixado e é bem volumoso, ele é cheio. E houve um período da minha vida em que eu fazia alisamento, porque o meu cabelo é muito volumoso e eu tinha muita dificuldade. Eu tinha dificuldade de arrumar e manter ele direitinho e com visual legal. E eu não aceitava, na verdade, o volume do meu cabelo. E acabava sempre refém da liga, refém de presilha e dualizamento em si. Então eu fiz por muitos anos e depois eu comecei a fazer mechas. Então eu já fui bem loira, assim, um período da minha vida. E por causa do loiro, eu comecei, eu queria mais, eu queria o cabelo mexer mais. E eu sabia que era um risco maior misturar alguns procedimentos de alisamento com a coloração, mechas e ia danificar mais o meu cabelo. Então eu decidi me libertar do alisamento. Mas eu era refém da escova. Então eu fazia escova direto, direto, direto. Porque eu tinha várias crenças relacionadas ao meu cabelo cacheado. Uma delas é que o meu cabelo cacheado, eu ficava ainda mais extrovertida do que eu sou e perdia um pouco da minha credibilidade. Eu achava que era o cabelo, né? E outra também era o volume. Eu não aceitava o volume do meu cabelo. Ele muito alto. E eu não aceitava, eu achava, eu não sabia arrumar. E eu não aceitava, eu queria sempre estar fazendo alguma coisa pra baixar. Então assim, fazia progressiva só na frente, na franja, pra ajeitar. Um monte de coisa, um monte de artifício. E aí, foi que mudou em mim. Eu passei um período sem fazer nada. Então eu tinha feito mestres no início de 2014. E eu passei o ano inteiro deixando descer mesmo. E cuidando do meu cabelo natural, que ele tem uma cor bonita, um castanho bem claro, assim, acinzentado. E eu deixei. E nesse período, que foi exatamente o período das mudanças na minha vida, que eu conheci o coaching integral sistêmico, foi o que eu fiz. Mudou tudo até a cor do cabelo. Então eu me identifiquei muito com o vermelho, que é uma cor que é muito eu. Eu me sinto muito bem, fala muito de mim. E hoje eu me sinto muito mais segura. Porque a coloração do vermelho, mais cabelo cacheado, mais cabelo volumoso, eu diria que não é todo mundo que se sente bem e a vontade de juntar tudo isso. E mesmo assim, vender e vender credibilidade. Então eu sei que quem mudou fui eu, buscando aprender o caminho de me amar mais, de me aceitar, cuidar de mim, me tratar bem. Então o que mudou foi isso. Quem mudou fui eu. E o meu cabelo acompanhou. Então quando eu comecei nessa caminhada de mudança, o que aconteceu comigo? Eu aceitei mais o meu volume, o cabelo maravilhoso que eu tenho, um cabelo que tem um fio incrível, que aguenta muita coisa, que não resseca, que foge um pouco do padrão dos cabelos cacheados, que tem tendência, mesmo usando coloração. E eu aprendi a cuidar dele e aceitar mais do jeito que eu sou. Então me sinto muito bem, me sinto feliz. E realmente era um preconceito que eu tinha comigo mesma. Criava um monte de estigma, que eu ficaria muito extrovertida, que eu não passaria uma visão de credibilidade para as pessoas, uma imagem. E não. Depois que eu aprendi esse caminho do amor a mim mesma, de exercitar a autoestima, de me tratar bem, cuidar de mim, cuidar mais do meu cabelo, cuidar de mim, eu vi que isso não interfere em nada. E pelo contrário, eu hoje me sinto muito mais segura e autoconfiante, porque sou eu, eu não sou refém de nada, eu faço coloração no meu cabelo, eu dou o intervalo do tanto que eu quero, sem problema nenhum, porque até a raiz com vermelho disfarça mais. E eu uso ele assim. Ele ainda está um pouco úmido aqui, porque ele demora um pouco para secar. E eu uso, e olha só que lindo. Tem várias coisas que eu uso hoje nele, adereço de cabeça, ou mesmo só ele natural. E quando eu quero, eu faço escova ainda, de vez em quando. Muito difícil, muito dificilmente eu faço, mas principalmente quando eu pinto, até para ver a cor e tal. Mas, eu amo o meu cabelo do jeito que ele é, e eu aceito que ele é cacheado, e eu fiz dele um cabelo bonito e um cabelo de impacto, que vem de uma imagem positiva minha, de impacto sim. Onde quer que eu esteja com a visão de blazer, ou como coach, como estilista, eu consegui fazer isso, fazer com que o meu cabelo agregasse mais a minha autoimagem positiva. Mas, quem mudou fui eu. Então, assim, de repente você conhece alguém que está passando por essa fase, está se aceitando mais, está deixando o cabelo natural, e essa fase de transição do cabelo liso, alisado, para o cacheado é a pior. Porque a raiz fofa, sobe, e aí você fica refém da liga, e não quer, não sabe o que faz, para poder resolver logo isso. E sabe que tem que ter um pouco de paciência, alguns cabelos demoram muito a crescer, o meu não. Mas, a dica que eu te dou é essa, procura se amar mais e exercitar. Qual é o tipo de comunicação que você faz para você mesma, sabe mulher? Para você mesma. Qual é a comunicação que você diz? O que é que você diz para você? As palavras têm muito poder. E a forma como você se trata é a forma como todas as pessoas vão te ver e te tratar. Então, se de repente você acha ruim porque alguém te tratou mal, uma amizade, ou em casa, o teu marido, ou a tua família, os teus colegas de trabalho, vigia como é que você se trata. Que tipo de palavras saem da tua boca sobre você? O quanto você se aceita? Porque a beleza, ela é plural. Se você busca a beleza interior, ela vai externar do lado de fora. Então, eu era um fake. Então, eu vivia com o cabelo, era muito loiro, na escova, muito montada. E não tinha amor por mim, não tinha autoestima, era muito pouco. Mas eu sempre muito arrumada por causa da minha profissão. Então, hoje eu sou muito mais eu. E muito mais segura, né? Me sentindo segura, me sentindo tranquila, porque eu aprendi a me amar e a me aceitar. Então, para você que está aí nessa fase de transição, eu recomendo que você exercite isso. Exercite olhar para você o melhor que tem em você, as tuas melhores características. No teu corpo, no teu rosto, no teu cabelo, o que é que tem de mais bonito em você? E valoriza isso. A gente que é mulher tem tanta coisa para enaltecer ainda mais a beleza. Imagina, olha que máximo. Essa casquete na cabeça. Então, assim, que valoriza, chama a atenção, as pessoas elogiam, você se sente bem, se sente diferente, ousada. E é isso, essa é a dica que eu te dou. Eu estou iniciando agora, eu sou recém-iniciada. as técnicas de cuidar do cabelo cacheado de uma forma mais específica, chama No Pull e Low Pull. Eu não vou falar sobre isso porque não é minha especialidade, mas você que tem curiosidade, procura nos grupos do Facebook, aprender um pouco mais sobre essas técnicas, de cuidar mais alguns produtos químicos que podem ajudar o teu cabelo a ficar mais ressecado e algumas coisas que você não sabe e que você pode mudar e ter um cabelo cacheado ainda mais saudável, ainda mais bonito, brilhoso, sedoso e bem cuidado, com aparência boa mesmo. Vendendo, beleza, que é o melhor que você tem. Então, tem a página do Facebook da minha amiga Sandy, a Sandy Falcão, que é uma amiga incrível, que ela também passou por essa fase de aceitação do cabelo cacheado, mas lá no Facebook dela ela é coach, é master coach, tem lá algumas coisas. Você pode acompanhar um pouco do trabalho dela, ela é incrível e eu vou mandar um beijo especial para todas as meninas aí dos grupos de cabelos cacheados e do grupo do WhatsApp da cidade de Quixadá, no Ceará. Já pensou, uma cidade se uniu a favor do cabelo cacheado e montaram um grupo no WhatsApp das mulheres maravilhosas cacheadas trocando aí dicas, trocando experiências de produtos, de cuidados para aprender a ser ainda mais bonita de uma forma natural sendo você. Então, isso é muito específico também, a gente não pode generalizar. Tem pessoas que pela praticidade do dia a dia preferem alisar, preferem usar o cabelo na escova ou mesmo alisamento. Isso aí vai de qualquer um. Realmente o cabelo cacheado requer um cuidado diário. você tem que arrumar o cabelo todo dia. Eu, quando em viagens ou cursos que eu tenho que acordar muito cedo e fico muitos dias de imersão, eu às vezes faço escova por essa praticidade somente. Mas eu amo meu cabelo do jeito que ele é e eu queria que você se gostou desse vídeo dá um curtir, dá um like e compartilha com alguém que você lembrou durante essa mensagem que eu passei para você. E também não se esquece de se inscrever aqui no canal porque quem se inscreve no canal recebe o conteúdo com exclusividade. Também curte a página lá Rafaela Braga no Facebook que todo dia tem uma mensagem tem uma frase tem uma imagem tem uma curtição lá para você. Então um beijo grande e até amanhã com a nossa próxima dica.